Manejo Alimentar 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 ele aumenta a reserva energética, dá mais energia, está no grupo dos energéticos. O carboidrato, especialmente branco, é um carboidrato simples, de digestão rápida. Então, o canário, ao ingerir o arroz branco, ele vai ter energia mais rapidamente. Se fosse arroz integral, seria carboidrato complexo, ou seja, de digestão lenta. A digestão seria mais lenta, ficaria na corrente sanguínea a energia, a glicose, por mais tempo. Beleza? Já começando ali a fervura, vejam bem. Depois eu vou mostrar para vocês o ponto ideal do qual eu retiro, tá bom? Se você é um criador que faz esse manejo, coloca óleo, coloca outras coisas, tudo bem, é o seu manejo. Mas o meu é o mais simples, eu apenas, apenas, putz, eu apenas cozinho o arroz branco aqui, e depois vou mostrar para vocês que eu forro antes de servir com farinhada, e para atraí-los mais a ingerir, ok? Então, se você coloca óleo de girassol, perené, perené, não tem problema. Não estou falando que está errado não, e nem o meu manejo está errado. Agora, rapaz, aprenda a respeitar os manejos dos outros, de ficar falando aí nas redes sociais. Então, está ali fervendo, tá bom? Valentim, posso servir todos os dias? Pode servir todos os dias. Valentim, posso servir três vezes por semana? Pode. Valentim, a criador que serve durante a reprodução? Pode, pode. A criador que serve para a mãe tratar dos filhotes? Sim, a mãe vai ter muita atração pelo arroz para dar aos filhotes. Imagine só, os filhotinhos com papo cheio de arroz. Vai ser interessante, porque vai aumentar a reserva energética dos filhotes, e eles crescerão saudáveis também. Alguns criadores misturam pigmentos no arroz para que as mães tratem dos filhotes. Há criadores que pegam a cantaxantina e ou a luteína, misturam no arroz branco cozido, colocam dentro da gaiola para que os pais deem aos filhotes, e assim eles já possam ingerir o pigmento, tá bom? Então, é bem interessante isso o manejo do arroz, pessoal. É bem interessante. Não recomendo colocar sal, não coloque sal ali, tá bom? Porque não vai ser interessante para os canários aumentar a quantidade de sódio, os canários, beleza? Principalmente esse sal de cozinha que tem mais sódio do que tudo, né gente? Pelo amor de Deus! E mesmo se fosse a flor de sal, o sal rosa do Himalaia, também não recomendaria não. Apenas o arroz ali sem sal. Eu faço da forma mais prática, apenas a água, não coloco mais nada, vocês viram, né? E daqui a pouco vou mostrar para vocês o ponto ideal do qual o arroz estará e os próximos passos. Aguardem! Galera, já está praticamente no ponto aqui agora para fazermos os próximos procedimentos. Já está cozido, ok? A ideia é que esteja cozido mais macio, para que fique mais fácil aos canários de ingerirem, ok? De ingerir, ok? Então, o próximo passo agora é o quê? Percebeu que está cozido, vamos escorrer, colocar em um escorredor, ok? Eixe arroz e vamos lavá-lo e depois fornecê-lo aos canários. Vejam bem, acabei de colocar o arroz aqui em um escorredor e o procedimento agora é lavar, ok? Vou lavar o arroz bem lavadinho e depois mostrarei a vocês os próximos procedimentos. Aguardem! Vejam bem, galera, arroz cozido, bacaninha. E aqui eu tenho uma tigelinha com farinhada e ração estrusada, Minas Nutri, misturados, ok? E o que eu vou fazer agora? Eu vou forrar o arroz com farinhada e ração estrusada, ok? Aqui eu calculei três scoops, então deve ter 150 gramas. Vejam bem, quando eu iniciei o vídeo era uma xícara de arroz e eu misturei 150 gramas aqui, farinhada e ração estrusada. Agora eu vou misturar e depois, por fim, fornecer aos canários. E aí está pronto o meu manejo alimentar com arroz cozido para canários, ok? E aí está aí, veja bem, o arroz cozido, forrado com ração estrusada e farinhada. O próximo passo agora é eu colocar nas tigelinhas e fornecer aos canários e sermos felizes para sempre. Meu Deus! Vamos lá! Está aí, galera, na tigelinha o arroz, está vendo? Cozido, acabei de fornecer aqui as fêmeas. Mas vejam bem como que comem, tranquilo lá, está vendo? Ai, que maravilha, meu Deus do céu! E vejam bem, como eu disse, não é um manejo obrigatório, é apenas mais um manejo alimentar, beleza? Se você prepara o arroz de outra forma, não há problema. É a forma que eu preparo, tá bom? Então, não tem problema. Eu só recomendaria vocês não ficarem adicionando ali gordura, sal, porque isso a farinhada já se encarrega, né? É meu pensamento, o meu de pensamento. Na farinhada, a gente já tem ali um balanceamento bacana, nutricional, de sódio, de gordura. Eu prefiro que vocês façam apenas dessa forma simples, o arroz puramente cozido com água, normal, sem adicionar nada. Mas se vocês adicionam, sem problema, gente. Vai ser feliz, meu amigo! O importante é ser feliz, não é competir manejo, não. A gente está aqui para dar dignidade aos canários, não é ficar competindo com outro qual manejo é melhor, né? Isso é ignorância e imaturidade. Então, o nosso pensamento é voltado aos canários puramente a eles. Os meus vídeos é voltado para eles, não é para competir com ninguém na criação. E sim para que vocês deem mais dignidade. Então, perfeito? Aprenderam aí mais um manejo alimentar? Pode ser fornecido o ano inteiro. Pode ser fornecido somente na muda, ou somente no descanso, ou somente na reprodução. Da forma que você analisar, você tem que analisar a sua criação de canários. Elas estão um pouco tímidas porque eu estou aqui perto, tá vendo? Mas na hora que eu afastar e parar de gravar, elas vão ficar tudo loucas ali. Deixa eu tentar dar uma afastada e dar um zoom aqui. Ok, vamos lá. Olha lá como é que elas vão chegando. Isso todos, os machos, os filhotes, todos comem já o arroz cozido. Bacana? Então, não há dúvida, é uma coisa muito simples que pode ir até economizar um pouco farinhada. Pode ser econômico também, ou pode adicionar mais energia à nutrição dos canários. Bacana? Principalmente aqui finalizando a muda, onde precisam bastante de nutrientes. E o carboidrato como energético é excelente para dar essa nutrição bacana aos canários. No mais, agradeço a Deus e agradeço a todos vocês pelo apoio ao meu humilde trabalho. E dizer que orem por mim, para que Deus aumente os anos de vida e saúde do Valentim. Porque o resto nós nos viramos. Ok? Muito obrigado a todos vocês. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.